Meu nome é Luciano, eu tenho 28 anos, sou tetraplégico desde 2002, depois do meu acidente, e atualmente eu sou artista plástico, jornalista, e hoje eu estou participando do quadro Do Meu Jeito, do programa especial. Luciano sentado em uma cadeira de rodas com uma mesinha colchoada sobre as pernas. Acima da base, dois controles remotos. Luciano com um pincel na boca. Para assistir televisão e para almoçar, eu utilizo uma mesinha com uma colchoada embaixo, e uma tábua de material reciclado, e aí eu coloco tanto controle quanto, às vezes, também um livro. Então me facilita bastante para poder ligar, mudar o canal, e a altura dela é propícia para que eu não tenha que abaixar muito para mexer no controle. Ele coloca haste com borracha na ponta sobre a tecla de um dos controles remotos. Televisão com ícone de volume. Essa haste é uma haste de alumínio com um bocal feito de plástico, e eu coloquei um pincel cortado com aquelas borrachas que utilizam em lápis na ponta. Essa borracha, ela dá aderência o suficiente para poder manusear o controle, mexer no controle. Mão do Luciano em cima de uma alavanca acoplada à cadeira motorizada. A minha cadeira também tem uma adaptação, porque eu sempre quis ter uma cadeira motorizada depois do acidente, mas eu só conhecia o joystick no queixo. E como eu tenho uma alergia no rosto, me incomodava bastante utilizar a cadeira com queixo. Então, um amigo, que tem a mesma lesão que eu, utilizava a cadeira com a mão, e eu comecei a ver como ele fazia dois suportes. Sendo que um deles tem um leve corte antes do final, antes da mão, e nesse corte eu coloquei um joystick com uma base maior, que permite que a mão fique bem encaixada ali e faça todos os movimentos sem que ela saia do lugar. E isso me deu bastante liberdade. Movimentando o joystick, ele anda pela sala. A minha mãe saiu agora, mas ela deixou tudo pronto aqui para que eu não tenha necessidade de nada. Então, um computador, uma caixa de papelão com plástico aderente para colocar o teclado, de maneira que ele não caia. Essa haste de alumínio, um suporte de acrílico com seis furos, que eu coloco o adaptador de boca. E o telefone, que eu consigo tirar do gancho, começar a haste, atender, ligar. E o controle da televisão, que fica em cima do telefone, para eu poder mudar os canais da televisão. Atende com haste. Alô? Alô, Luciano? Oi. Tá tudo bem aí? Tudo bem, mãe. Coloca o telefone no gancho. Depois do meu acidente, quando eu entendi o que aconteceu comigo, eu comecei a buscar todas as formas de ser o mais independente possível, dentro das minhas limitações. E aí eu comecei a desenvolver várias formas de poder fazer as coisas sozinho. E isso tudo me dá muita alegria, muita satisfação, porque cada coisa que eu consigo fazer sozinho é uma libertação. Então, essas adaptações são fundamentais na minha vida, na minha autoestima, na minha independência, em tudo. Com haste na boca, Luciano aciona o teclado. E aí